Oi, oi! Se você não conhece esse canal, tá chegando aqui agora, eu sou o Sisu Eito, esse é o Divanha Estante e eu fiz um vídeo gigantesco esse mês com o unboxing, pro mês de agosto. Todos os livros que eu fui recebendo, eu fui gravando à medida que chegavam pra fazer um vídeo super legal de unboxing e o que aconteceu é que o vídeo ficou muito, muito grande. Então, o vídeo passado foi a parte 1 deste vídeo, desse super unboxing e esse daqui é a parte 2 e eu tive que gravar uma abertura nova, assim, meio de supetão pra gente conseguir dividir o vídeo em duas partes. Eu espero que vocês gostem. Galera, voltei num outro dia com outro look para abrir mais dois pacotes que chegaram de coisas que eu comprei aí na promoção, não é mesmo? Da Book Friday, da Amazon. Eu acho que aqui tem um livro dentro desse envelope, a promoção ainda tá rolando, enquanto tá chegando e eu tô gravando esse unboxing com vocês. Ó, temos dois livros aqui. Vamos ver o que veio. Amei, amei, amei essa compra, gente. Dickens, um conto de duas cidades. A gente tem muita coisa do Dickens aqui em casa. Neste momento eu estou lendo David Copperfield. Esse aqui, um conto de duas cidades, era um livro que eu não tinha na nossa coleção, mas eu tenho muitas outras coisas do Dickens. Tenho Grandes Esperanças, tenho A Casa Soturna, tenho O Abismo, tô olhando pra lá porque eles estão ali. Tem... Tem Oliver Twist, tem Um Conto de Natal e o David Copperfield, e agora um conto de duas cidades. Então, nossa biblioteca de Dickens está bem recheadinha. Falta só eu começar a ler, né? Aliás, já comecei, gente. Tô na página mil quase de David Copperfield. E aqui, ó, esse da Estação Liberdade. É página branca, infelizmente, mas a diagramação tá bem legalzinha, ó. A única coisa aí que eu... Que eu ressalto é que são páginas brancas. Mas entrou na promoção e eu não deixei. E aqui também temos um Natalia Ginzburg, Cario Michele. Deve ser Michele, porque é italiano, né? Eu e meu italiano, inexistente. Cario Michele, olha, essas capas dos livros da Natalia Ginzburg estão tão bonitas. Ó, ele diz aqui, ó, que essa arte é de Louise Bourgeois, de 2005. Interessante, traz aqui atrás as referências da capa. Temos aqui um romance que foi lançado em 1973. E aí, já o padrão da Companhia das Letras, páginas amarelas, diagramação maravilhosa. E eu tenho umas outras coisas da Natalia Ginzburg também. Então, vamos abrir agora este pacotão, pacotão. Vamos lá? Gente, por que num pacote tão grande? Hum! Ah, porque tem muita coisa, pessoal! Eu amo, eu amo quando eu não esperava que tudo ia chegar assim ao mesmo tempo. Ó, temos quatro livros aqui nesse super pacote. Tenho... Vamos começar por esse aqui. É... Bate-se numa criança é um texto de Anna Freud com seu pai, Sigmund Freud, nosso querido, maravilhoso. E este texto aqui é um texto super importante, que a gente precisa ler, todo psicanalista precisa ler, e eu ainda não tinha lido. Então, comprei porque entrou na promoção. Olha, tem as orelhas amarelas. Faz um contraste, né, com essa capa. O amarelo ficou muito bom com o vinho. E aqui, ó, eu acho que tem uma foto. Olha bem, Freud com sua filha, Anna, que também foi psicanalista. Então, temos aqui um texto, um prefácio de Marco Antônio Coutinho Jorge, e depois o texto, né? Ó, temos um gatinho lá atrás, vocês estão vendo? Então, esse aqui é um de psicanálise. Este também, o Inicot, o Brincar e a Realidade. Eu faço uma pós-graduação em clínica da criança e do adolescente, psicanálise, clínica da criança e do adolescente. Então, também estou compondo aqui minha biblioteca. Ó, veio com o marcador. Esse livro é da Ubu. Ó, Castiel respondeu. Ubu, gente. A editora dessa coleção aqui é a Ubu e eu não lembrava. Então, temos aqui também, tradução de Breno Long, Brincar ou Brincar e a Realidade, com o marcador. Estou achando essas capas tão lindas. Comprei também aqui o romance de Nelson Rodrigues, A Mentira, da HarperCollins, que veio nessas, está nessas capas aqui, bem retrô. Então, para o nosso projeto, escritor maldito Nelson Rodrigues, tem uma playlist aqui no canal, com os vídeos que a gente já gravou, da leitura de todas as obras de Nelson Rodrigues em ordem cronológica. Então, aqui, como esse daqui entrou na promoção, eu comprei e gostei muito da estética, gostei da capa, do material. Parece que ele tem uma cera por cima. Gostei. Então, gente, já já a gente vai ver a mentira no canal. E o quarto livro desse pacote é A Tinta da Melancolia, Uma História Cultural da Tristeza, de Jean Starobinsky. Esse livro parece que ficou fora de catálogo por muito tempo. E há uns meses ele voltou. Houve uma reedição, mas estava muito caro. E aí, agora, entrou na promoção e eu pude comprá-lo. Ó. Ele é da Companhia das Letras e tem a participação do Instituto Francais Brasil. Está aqui atrás. De onde vem a tristeza profunda, o desespero, o delírio, o furor, o suicídio? Contra aqueles que evocam uma causa sobrenatural ou um castigo divino, o pensamento médico fez prevalecer desde a antiguidade uma causa natural, um humor do corpo. A bile negra, isto é, a melancolia. E aí vem elaborando aqui historicamente, né, a tristeza. A melancolia, na verdade. Uma história cultural da tristeza. Um livraço, gente. 564 páginas que eu já vi muita gente fazendo referência a esse livro na hora de fazer leituras de romances mesmo, né? Referenciam esse livro aqui. Ó. Tem algumas ilustrações no meio. Então, é isso. Mais dois pacotinhos abertos, mais coisas chegando da Book Friday e a gente fazendo essa biblioteca mais linda. Então, gente, já estamos no finalzinho do mês. Eu vou abrir mais dois pacotinhos, um envelope e um pacotinho. Esse aqui, inclusive, do Estante Virtual que eu comprei um livro lá. E a gente encerra, então, essa doideira que foi o mês de compras por aqui. Eu acho que esse unboxing deve ter ficado imenso. Mas é, se ela vir... Sabe qual o livro é esse aqui? É um livro que foi indicado pela Márcia Infante que é professora lá do Instituto. E esse livro não temos mais em catálogo. Então, eu comprei... Opa, caiu aqui um negocinho. Um marcador. Eu comprei na Estante Virtual que a gente compra bastante lá também. Desejos Secretos à História de Sidonice. Que seria quem? A paciente homossexual de Freud. Freud escreveu alguns casos clínicos ao longo da sua vida. e dentre esses casos tem um que é chamado de a homossexual. E aí, descobriu-se quem seria essa mulher e fizeram aqui a biografia dela e eu queria demais. Então, quando a Márcia me mostrou, mostrou a mim não, mostrou no grupo de estudos, eu fiquei muito desejosa desse livro. Olha aqui, deixa eu mostrar a foto dela, uma das fotos dela aqui. Ó, o livro tem várias fotos, várias imagens. Que legal, eu vou conseguir fazer a leitura deste livro aqui depois que a gente lê o caso clínico lá no nosso grupo de estudos. Ó, que bonitas fotos, né? Então, gente, é isso, esse aqui é um dos livros, né? De psicanálise e o último pacote, esse da Amazon, vamos ver o que temos aqui. O último pacote de agosto. Depois, gente, só em setembro. Ah! Ha! Ha! Olha o que eu tenho! Olha o que eu tenho! Estela Sem Deus de Jefferson Tenório. eu comprei este livro porque eu já queria, né? Gosto de Jefferson Tenório, mas eu, Guilherme e Gerlã estávamos discutindo qual livro nós leríamos em setembro porque é o mês da minha curadoria. Eu que escolho em setembro o livro que a gente vai ler. E eu queria este daqui desde o início. e aí depois eles estiveram aqui em casa, a gente ficou conversando, eu fiquei pensando, ah, acho que tenho que colocar um livro lá da minha meta dos 50 livros até os 50 anos para poder matar dois coelhos com uma meta só. Duas metas com um coelho só no caso. Mas depois que a gente escolheu o livro juntos, eu fiquei tão dividida. Eu falei, gente, preciso comprar então o livro que eu queria desde o início que é este e vou começar a ler e se for o caso eu vou falar para os meninos. Pessoal, mudei de ideia, comprem Estela Sem Deus porque é esse que a gente vai ler. Mas não sei, não sabemos. Vou ler de imediato já para resolver isso. E o outro livro que veio no pacote é Ressentimento de Maria Rita Kel. Esse é um assunto que as pessoas têm trazido, os convidados têm trazido muito lá no clube de leitura. A questão do ressentimento. Então, mencionaram essa obra aqui da Kel como uma obra de referência para estudar o assunto. Então, eu comprei eu tenho vários outros da Maria Rita aqui. Então, aqui, ó. Editora Boitempo A maioria dos livros tem essa mesma pegada aqui na capa, né? Uma ilustração que tem essas cores, né? De bege preto. Então, esse aqui é Ressentimento. A letrinha é pequena, pessoal. E é isso. Então, terminamos esse unboxing gigante do mês de agosto. espero que vocês curtam muito. Eu sei que vocês gostam. Eu também amo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.